Música 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 Eu não vi para a cor. Eu não vi para a cor. Se você que eu fiz o amigo, eu fiz o meu filho. Eu tive o meu cav. Eu não vi para a cor. Eu não vi para a cor. Amém. Sem bão pra pôr para pagar a mesma coisa. A gente diz que a gente vai pagar. E o que a gente vai pagar é aqui. Nós não vamos pagar a filha de filhos em filhos em filhos. A gente. Mas você sabe que a gente vai pagar em filhos em filhos. A gente vai pagar por si ele vai pagar a filhos em filhos. Hum. O que é isso? Seu certo é o mesmo! Veja sua situação. Vamos para o resto desse dia, Matheus. Vamos para o resto desse dia. agora ou de ouro e do outro dia. Vamos do outro dia, gente. Vamos para o resto desse dia. Vamos para onde? Vamos para o resto desse dia. Vamos para onde você está? Vamos para o resto desse dia. Ok, vamos para o outro dia. Essa é a �. Você vai no hospitalar, você vai no hospitalar? Você vai no hospitalar? Você vai. Eu tenho que ver o dia. Você vai no hospitalar o meu papá? Porque é o meu pai. Você vai no hospitalar, porque pelo menos você vai no hospitalar? Eu não tenho nada. Seu ponto que você chaleça. Você vai lá. Você vai lá. Eu não perco se fuga. Você não pode ser um homem se divertindo. Mas gente que alguém não, por que isso? Eu não sei. Você vai montar uma perda do que você é a cidade. Você esteja em uma estación na rua. Porque na prática do que é a assofa. Você não é a pela nossa poca. Você vai lá. Você vai lá. Você vai lá. Seja. Eu não sei que você não vai. Você vai lá. Você está ligado. Eu não vou abrir. ae no vamos 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 tudo vamos 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 Mas, por um ano, eu vou fazer duas minhas. Mas, em duas partes eu preciso de cinco cidades. Ah! Eu queria saber isso, Sam. Eu não sei se eu, mas eu não tenho que tirar isso. Eu não sei se eu, não sei se eu. Eu não sei se eu, mas eu não sei se eu. Eu não sei se eu, eu não sei se eu. Eu não sei se eu. Eu não sei se eu. É que nos senhores aprende com a gente aqui, não dê pra ver se... Ehh... Bois... Esse aqui é o cara que você tem atuado... ... se você quer dizer... Essa gente pode fazer isso... Mãe, o pessoal é que você vem com isso... ...be a ser aqui... O pessoal, euisco! mas você achou? ele é estrere e é um amigo tudo bem tudo bem é tipo elephora ele não chega no que sim como você pode é o que você vai vir é tipo é tipo Eu estou falando de mim, como eu falo. Como eu falo? Eu não sei quem é que ela esteja com você. Como você foi? Eu disse que você fez isso. Eu não tenho que dizer. Como eu falo? Eu falo, não é que você fala como você fala. Eu falo, meu pai não sei como eu falo. Eu falo, eu falo, eu falo, eu falo. Eu falo, eu falo. Eu falo, eu falo, eu falo. vamos secar 가능 Denis isso é só It's 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 You don't want to. Eu não sei temos um5000 Esse e é só Se ele arrumou o alquilhinha o beijo A gente vai embora! Enquanto não vai embora! Você sabe que me torna agora! Eu quero dizer. Lamentada, se vai matar... Pate. Quando você vai matar nós, aquela ajuda está a ser que se mata. Se're familiar. Os americanos... Ele faz uma boa, vim para mim. Não, não, não. Se você quiser ver se você quiser agora, não tirar o carroso, eu vou pegar uns telefones, um telefone, um telefone, um telefone, um telefone, um telefone. E aí, ele disse que era bobado. Eu falei que ele ia para mim. Ele ia para mim. Ele ia para mim. Bom, sou. Você disse que os policiamos lhe dão? Eu disse que eles saam marcar. O que eles há de falar? Sae? Não, o que é que é que é que é que é a realize a polícia? Polícia não quer que o homem. Fez? Se que não diz que é a casa nossa uma esposa, você não está a uma esposa. Na polícia não está a casa, não está a uma esposa. Eh, dentro de uma manuinha, de uma esposa. Fez? Antes de uma esposa, o homem, a uma esposa. Se você vai lá, ela está a uma esposa, você está a uma esposa. Porque se você está a uma esposa, você vai matar você a uma esposa. porque ela é impulsora, ela é um violão, isso você não pode fazer mais ou mais? Ela é aquela que o spouse não sou, não é? Isso é uma história de Nuysia. Se você não tem uma querida, a gente fala assim, ela é wantecer em casa, ela está confiando quando você faz isso. Mas quando você ama, eu colo o cara, te confio, te faiam com você. você vai ser de casa ou de casa ou de casa se morreria. Se não tiver, 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 se não tiver. Me ver se eu não tiver, se não tiver, se não tiver. Ele não é que você tem smart, se você pode! Ele não tem que ser atuado! Mas se não tiver, você vai ter feito com a gente! Você tem uma olhada, você tem uma olhada antes dele. Mas se não tiver, não tem sempre three de nós com uma olhada. Você tem 100. Ela fala que o problema tem Google. Eu falo aqui embaixo disso. Eu faço isso pra mim, a gente não põe, porque eu fui me dar pra mim! Eu tenho que falar hoje, quando eu vivo na minha mãe, agora eu falo aqui, eu t Pedro! Eu falo aqui, eu venho de tempo com o meu irmão, mas eu não fiz isso aqui. Eu falo aqui. Ziu, eu falo aqui! Eu falo aqui. Cara, era o que você estava vendo, Era o que você estava fazendo. É uma pessoa ver quem era da pupa Que não sabia fazer ela. A pessoa que estava vendo, Ela estava tendo oם nos sentados. Estava estarem nas mãos. Estavam já o meu pai. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. 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 Não, não. Não, não. não. não, 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 não, não. não, não, não. não, não, não.